Estamos vivendo a pior estiagem da história, mas o governo do Acre segue atuando durante a crise e cuidando das famílias e de todo o nosso estado. E você também pode ajudar. Feche as torneiras a lavar as louças e escovar os dentes. Não lave calçadas usando mangueiras, evite banhos demorados, proteja-se do sol, não queime lixo doméstico e denuncie qualquer tipo de queimada. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Governo do Acre.